Eita Manoel, agora grudou tudo Olá Starzinhas, hoje eu vim aqui trazer a parte 2 da nossa trajetória de experiências E se vocês querem assistir, vamos lá Bom, antes de começar de vídeo, deixe um celular, vocês vão assistir esse tipo de vídeo E se inscreve no canal se vocês ainda não são assistidos Então bora lá fazer hoje 3 experiências super legais Bom, pra quem não assistiu, eu fiz a parte 1 desse vídeo que vai estar aqui em cima dos cards Que deu tudo certo, ficou muito legal e muitas coisas ficaram nojentas também, né? E hoje nós vamos fazer o ranho, pra quem não sabe, aquele catarro que sai do nariz Ai que bojo Então vamos começar pelo ranho em pó Primeiro nós vamos ter que proteger, vamos colocar o uvo Só que ninguém é de ferro, aquele rio é médico Porque eu consigo colocar a uva sem talco, né? Porque aí a gente não é médica e a médica coloca em 2 segundos a uva sem talco A uva já tá na caixinha Só que a gente tem que fazer isso Gente, pra fazer essas experiências de hoje A gente tá exigindo luva e o óculos, tá? Gente, eu sou muito médica com isso Ai que emoção, muito desanimoção em ser médico Gente, metade do vídeo é só colocando essa uva, meu Deus Agora eu vou tirar todos os ingredientes pra fazer o ranho dessa super caixa Com ingredientes misteriosos Vamos ver Um copo quase inteiro com água Uma gota do corante amarelo Já quei um pouco, tá? Foi Uma gota E uma gota do corante verde Pronto A gente vai ver, tá gente? Porque eu acho que ranho é um pouquinho vertical, né? Duas coxinhas cheias de água em pó no copo que está vazio Tá, duas coxinhas cheias Ai, ó Gente, nesse copinho daqui não dava Porque a gente ia ficar passando de um copo pro outro por 3 minutos Então eu passei pra esse daqui pra ficar melhor Agora a gente vai nem colocar água de coco Gente, essa uva não vai deixar eu fazer isso Pra cá É rapidamente, meu irmão Pra cá Mas você sabe que eu falo aqui Por uns 3 minutos Pra cá Dois mil anos depois Gente, eu tô misturando aqui, ó Por 3 minutos Já tá ficando um pouquinho grossinho, ó Tá vendo? Mostra aqui, ó Ai, já abraça, hein, gente? Porque tá pedindo pra fazer mais 5 minutos isso Meu Deus Fazendo isso aqui por 5 minutos Tá ficando assim, ó Olha Tá ficando muito bom de mim Olha isso Vou misturar com uma outra colher pra vocês Ai, que nojo Parece de LBF É igualzinho de LBF, olha isso De LBF não pronto porque tá grudando na colher, ó Tá pedindo agora pra deixar o potinho parado com o ranho por 30 minutos E por enquanto, desses 30 minutos, eu vou fazendo outra experiência que é o Arrota Então vamos lá, né? O próximo experimento que é o Arrota A gente vai ter que usar o óculos Tenha certeza que você está com o óculos Porque vai acontecer um desastre se você não colocar o óculos Então, primeira coisa Óculos Correto Agora a gente vai ter que precisar do recipiente de punha roto Que vem com brinquedo E tá pedindo também pra gente colocar água Até que cubra o fundo do recipiente, olha Deixa eu só tirar o óculos pra prestar atenção aqui Eu também tive que comprar esse comprimido aqui Que tá pedindo também no jogo Que é comprimido pervescente Que é pela metade, só que como eu sou desastrada Ele se esporte for o meio Então agora tá pedindo pra eu colocar esse comprimido aqui rapidamente Tampar, tenho a certeza que está tampado E virar as cabeças pra baixo Eu vou sair de perto, tá? Mãe, não faz isso pra mim Então sou muito estabanada Vai, joga Tampa Tampa bem Você tampou? Tampei Meu Deus, tem que ser postada Eu não vou, gente Vou nada Deixa eu ver Talvez demore um pouco A pedida eu sei Não volte para mexer no recipiente Apenas mantenha a distância de serve Vê o que você acha que vai acontecer Tá demorando demais, né? Tá, né? Gente, que susto Eu tava assistindo o vídeo Gente Ai, que susto Eu levei um susto Ele fumou Pode tocar? Pode Gente, que susto Essa experiência Ela tava demorando um pouco Então, por enquanto Diz, eu vou assistir um vídeo E minha mãe tava mexendo No celular Eu levei um susto Eu também Eu gritei Ai, o cara viu como ficou no vídeo Gente, olha como tá ficando Olha isso Quando a gente mete ele, não se mexe, ó Você passou 30 minutos E olha que legal como ficou Ai, tá parecendo muito Jellybeth Sly Agora tá pedindo pra gente passar De um copo pro outro Só que com longa distância Tipo assim, ó Pra... Por 5 minutos Que ele falou Não, não falou Por você brincar agora Rápido também Vai que ele vai soltar Vai virar tipo uma moeba? A gente pode mexer, mãe, nele? Gente, que nojento Isso é catáculo? Ai, que nojo Olha que nojento Olha como gruda, ó Aí a gente tem que fazer assim, ó Pra finalizar esse vídeo Eu desafio eu pegar isso na mão, né? Eita, Manoel Me ajuda Agora grudou tudo Agora grudou tudo Não grudou não, mãe Me ajuda, mãe É legal isso Deixa eu fazer uma foto de capa Antes que você faça mais Calma aí, rapidinho Gente, por isso que Tá pedindo no Manoel Você vai fazer em cima do jornal Porque a sujeira é grandinha Olha como ficou a pano Deixa eu tentar tirar Pra que a gente poder brincar E agora vamos para o último Que é das espinhas e furuncos Vamos lá Eu tive que trocar de roupa Porque aquela roupa lá Ela suja de ranho E uma dica Não façam essas experiências com o pano Porque a suja inteira Então vamos lá Começar As das espinhas e furuncos Tava falando pra colocar A corrente amarela Só que não gravou Então eu coloquei aqui E eu vou mexer Um pouquinho Porque a vaselina Ela grudou numa parte Próximo E meia colher de chá Meia É a menorzinha De óleo de cozinha Mexer até formar Uma massa nojenta Acho que já foi Né Pra cima Assim Assim Faz o furo no centro De uma das bolhas De uma bolha durinha E você faz o furo Também Vai No centro Só um furinho pequeno A gente já fez o furo Aí agora tem que pegar a seringa Tira a parte da seringa Isso E coloca isso aqui E coloca isso dentro Da seringa Isso Faz assim Aí agora Fecha a seringa Aí agora Tá pedindo a ajuda De um adulto Deixa eu tentar Segurar Que tem que colocar Essa seringa Na pontinha Dentro Agora Agora é a parte complicada Que você precisa De um adulto Coloque o bico da seringa Do buraco Que você fez E coloque O pus Com muito cuidado Até encher Não coloque muito rápido Senão a bolha vai estourar Agora tem que encher A bolha Um pouquinho De guardar Nem Hum que nojo Não tô focando Gente eu não vou encostar muito Senão pode estourar Antes da hora Né Uma das aquelas bolinhas Daqui ó A gente encheu E recortou em volta Não ficou muito perfeito Acho que esse aqui Tem que virar A cabeça pra baixo Isso Tem que virar assim Aí agora O gelato de estoura Corte em volta A gente já cortou Tira a luva Já cortou em volta Coloque um pouquinho De vaselina Na sua pele Um pouquinho Um pouquinho De vaselina No peito Da mão Agora pinga Esse corante vermelho Aqui Em cima De onde você jogou A vaselina Esse é preto não? Não É vermelho Aí mexe Mexe Isso Deixa assim Isso Essa parte Vai ser Esse papelzinho Ninguém viu Tá? Isso Funde Assim Olha O buraco O papel era assim E ficou assim Teve que fazer Um buraco no meio Sim E tem que colocar Esse por cima Deixa eu ler aqui Pra ver Pera aí Coloque sobre a bolha De pus Com a bolha No centro Desse buraco Isso É um pouquinho De difícil Coloquei Pingue umas gotas De água No papel higiênico E ele ficará transparente Ai Tô dormindo nervoso E a água amarela Ai Minha espinha Minha espinha Tá doendo Isso não Ó Cortamos um pouco Do papel higiênico Ai Tô dando nervoso Colocamos um pouco De água Cortou em volta Ai Agora tá pedindo Pra Colocar um pouco De corante vermelho Tá Aí Espalha Aquilo é Geníssimo Minha espinha Maquiagem Pra Halloween Né Gente Sim Já tá chegando Tá Tá ficando feio Doloroso Né Sim O papel vai se misturar Com a sua pele Parecendo real Você terá uma espinha Totalmente maravilhosa Cheia de pus Para brincar Então daí É só maquiagem Para o Halloween Mostra Minha maquiagem Pra Halloween Já tô pronta Vou lá nos Estados Unidos Meu Deus Gente Tá pronto Ó Vou mostrar pra vocês Tá parecendo mais uma verruga Do que uma espinha Né Mas olha Tchã 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 Olha a minha espinha Meu Deus Tá doendo Inflamada Né Bem inflamada É Meu Deus Que exagero A sua espinha Ficou bem inflamada Pode estourar Estoure Dá pra ficar assim Ai Olha o pus saindo Que nojo Ai Que nojo Saiu o pus Então Estazinhas Esse foi o vídeo De experiência Escolta aqui nos comentários Se vocês querem A parte 3 Nesse vídeo Deixe seu like Se você gostou Se vocês ainda não são inscritos Beijinhos Se vocês ainda não são inscritos Tchau 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 Tchau